Olá pra você que nos acompanha, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te recomendar os melhores livros publicados pela editora UFG. Para a criação do romance Veias e Vinhos, o autor partiu de uma chacina que abalou Goiânia em 1957 e alimentou as crônicas policiais da época. Miguel Jorge estudou o caso durante um ano, pesquisando em jornais, realizando entrevistas e analisando o processo judicial. O escritor testemunha criativamente e criticamente uma tragédia contemporânea e seus desdobramentos policiais e judiciais, reescrevendo a história em torno do fato. Uma leitura muito interessante para quem gosta do tema. Edna Luíza de Mello Taveira, em Etnografia da Sexta Carajá, mostrou as rotas percorridas de diferentes percursos entre um tipo de acervo etnográfico, a cestaria e a aldeia, onde produtores vivem e constroem sua história. Em sua segunda edição, a obra demonstra a relevância dos estudos etnográficos criteriosos, a importância dos acervos indígenas, a necessidade das articulações entre as expressões culturais, materiais e imateriais, para a compreensão das sociedades, além de homenagear aos Carajá de Santa Isabel do Morro. O Tempo Revolucionário e Outros Templos, de Noé Feire Sandes, revisita a década de 1930, a partir do jornalismo de Pedro Costa Rego, no Correio da Manhã. No período, ganharam destaque eventos políticos, como a ocupação do catete pelos revoltosos da Aliança Liberal, o levante de 1932 em São Paulo, os debates da Constituinte e a eleição de Vargas em 1934. Nesta obra, o discurso historiográfico é contraposto ao testemunho dos que vivenciaram os acontecimentos, o que alerta o autor sobre as reinterpretações provenientes da ação do tempo. Se interessou por alguns dos títulos divulgados aqui, em editora.ufg.br, você encontra todos esses livros e muito mais. Acesse e boa leitura!